A mulher que acabou morrendo na semana passada, depois de ter tido complicações causadas depois de uma cesariana que aconteceu no mês de setembro na maternidade de Cândida Vargas, aqui na capital. Vocês lembram que a família da Keliane suspeita que alguns instrumentos cirúrgicos tenham sido deixados dentro da paciente durante a cirurgia. E por conta disso, a família está pedindo ajuda de um advogado para entrar na justiça, para conseguir a justiça e provar a real causa da morte da Keliane. Bora ver. Nós estamos no bairro Mário Andreasa, na cidade de Baier, onde a Keliane Nery residia com toda a família, incluindo o filhinho Enzo Gabriel, de apenas três meses de vida e uma filha mais velha. O Enzo Gabriel está aqui no berço, gente. A coisa mais linda do mundo, esbanjando saúde, um menino muito simpático, que está sendo agora criado pela avó materna e também pela tia. A família enfrenta dificuldades, claro, mas graças à doação de várias pessoas, já tem sim bastante leite, tem também fraldas para a criança possa passar por esses primeiros meses de vida. A gente está aqui dentro da residência e dá para mostrar para vocês também a cama onde a Keliane morava, onde ela passou os últimos momentos dentro da residência aqui com toda a família. O que os pais da Keliane estão precisando neste momento com uma certa urgência é de uma assessoria jurídica para que um advogado possa efetivamente fazer o auxílio à família no que diz respeito a acionar a justiça para garantir os direitos da Keliane dos filhos mediante ao suposto erro médico que teria acontecido dentro do Instituto Cândida Vargas. Aqui ao meu lado está a donadora, o seu José, os pais da Keliane. É um momento ainda de muita dificuldade, donadora, afinal de contas, há poucos dias que vocês perderam a Keliane. Eu faço um apelo aqui para um advogado que vá em frente com esse caso da minha filha, que deixou duas crianças, minha filha Keliane. Eles dizem que estão dando apoio para a gente, mas aqui não chegou apoio nenhum. Está chegando de outras pessoas daqui do bairro que eu moro, moro a Andreasa, mas de lá do hospital não está vindo nada de apoio. Não chegou nenhum tipo de apoio psicológico, de uma assistência social, alguém que chegasse aqui para tentar tranquilizar a família de uma certa forma? Não, filha, aqui não chegou ninguém com nenhum tipo dessas coisas, não. A menina está muito nervosa. Eu estou acordada desde ontem, que ela está gritando muito, está com o sistema nervoso, e ela está me sacudindo. A filha da Keliane. A filha da Keliane. Ela está com quantos anos? Sete anos. Aí, à noite, ela estava ontem, muito nervosa, puxou até meus cabelos. Então, essa é a reação dela. Cadê a mamãe dela para acalmar? Só tenho eu. Seu José, olhando aqui para o seu netinho, está aqui o Enzo. Olhando aqui para o seu netinho. Está relembrando o assunto a todo momento. É difícil, né? A situação de Enzo aí, o bichinho está mais de três meses de vida e sem ter a mãe, né? Vai ser criado agora pela avó, né? E a situação é essa, que nem você está dizendo, né? O neném é pequenininho, novinho. A outra já tem sete anos. A outra já entende mais. Isso aqui, não. É três meses, né? De vida é muito novinho. É isso que a gente quer. Justiça. Justiça para que não aconteça com outras pessoas o que aconteceu com o Kelly. Kelly foi para ganhar o nenenzinho, está vendo? O nenenzinho veio e ela mataram lá. Foi que mataram. Foi morta. Não foi Deus que deu, não. Foi que ela foi assassinada lá nesse candavaga, viu? Isso aí tem como provar, porque sem o doutor saber, disse que tinha tirado um pedacinho desde o tamanho de titino dela. Que pedacinho foi esse? Que era 800 gramas, viu? Com uma garrafinha, com tudo. Deu um quilo e cem. Aí, então, mataram a minha filha. A gente teve acesso a um áudio, através de uma rede social, onde a Kelly Anny estava esperançosa, falava em receber alta, falava que tinha uma secreção, né, na parte interna do corpo, mas que já estava tomando antibiótico para sanar tudo isso. É, mulher, mas ainda bem que é só antibiótico, né? E eu pensando que ia me abrir para tirar a secreção todinha. Sai, meu Deus, ser operada de novo, mas não, só não antibiótico, graças a Deus. Então, ela tinha esperança de receber alta, de estar com os filhos. Era, ela falou isso comigo, até na visita que eu falei, ela disse, pai, estou com medo de morrer. Ela disse, não, filha, você não vai morrer, não, para criar os seus filhinhos. E terminou, a minha filha faleceu, né? Desgosto muito grande da família, a gente está arrasado. Esse Natal foi tempestade, bala, bala, viu, com força, pelo amor de Deus. A gente está muito revoltado com essa candavaga, com esse médico que ele bota, como é que ele bota um aprendiz para fazer um parto. A minha ex-esposa aqui, viu, botaram um aprendiz, um aprendiz. E o doutor ficou sentado, rindo. Isso não pode acontecer. Pessoal, vamos fazer justiça aí, pelo amor de Deus, a gente quer justiça. Para que isso não aconteça com outra pessoa? Tem que ter justiça. Justiça, né? Para essa jovem que fez isso, não fazer mais com filha de ninguém, porque estou sofrendo tanto. O que vai ser dessas crianças sem a mãezinha dele? Está difícil, está muito difícil. Que Deus te perdoe, filha. Você fez isso com a minha amada. É difícil. Só que eu digo é isso. Que Deus te perdoe, você e a equipe toda que fez isso. Eu assisti o parto, tudo rindo. Rindo, operando minha filha. Se eu soubesse, tinha arrancado minha filha de cima da cama. Mas eu não sabia, fecharam. Acompanhei o bebê para pesar. Quando eu cheguei lá embaixo, entrei lá no dia 11 de setembro, saí no dia 14 de setembro. Com a minha filha fechada e passaram a receita de antibiótico. Quem já viu uma mulher grávida, uma mulher de resguardo tomar antibiótico? Aí estava dentro, gás e uma peça metálica, mais ou menos, quase seis centímetros. Foi isso, furou tudo dentro da minha filha. Eu tenho aqui tudo gravado, tenho vídeo. A vida da Keliana, infelizmente, não volta mais. Mas a vida do Enzo está aqui. A vida da filhinha dela de sete anos também está aqui, sob a responsabilidade agora dos avós maternos. E a gente espera que, realmente, algum jurista que esteja acompanhando o programa possa entrar em contato com essa família. Paulina Sorrentino, para a TV Tambaú. Essa história é muito triste, é muito lamentável, né? Esse bebê que a gente viu aí nos braços da avó, certamente vai sentir muito a falta da mãe ao longo da vida dele. Mas a irmãzinha de sete anos, realmente, deve estar inconsolável. Eu não consigo nem imaginar a dor dessa criança, porque o bebê, ele não tem noção do que está acontecendo. Mas a menina de sete anos, sabe que a mãe não volta mais. Sabe que a mãe foi tirada dela, né? Então, para uma criança, conviver com isso nessa idade é extremamente doloroso. Hoje pela manhã, a família da Keliana entrou em contato com a nossa produção e eles disseram que conseguiram um advogado. Então, é uma ótima notícia. Já sobre a sindicância que foi instalada pelo Conselho Regional de Medicina, a nossa produção entrou em contato com o setor de processos e a gente recebeu a informação que o prontuário de Keliane já está com o conselheiro que foi escolhido como relator e que até o dia 17 de janeiro, o conselho deve se pronunciar oficialmente sobre o caso. Minha produção, anota aí essa data. Coloca essa data, 17 de janeiro, na agenda. Por que eu quero esse pronunciamento do CRM sobre esse caso? A Keliane não volta mais. Porém, a justiça é o mínimo que essa família merece ter. Com relação ao hospital Cândida Vargas não ter dado assistência psicológica para a família depois da morte da Keliane, o plantão administrativo da maternidade disse que não pode se pronunciar sobre o caso. Mas informou que toda a família recebeu apoio do serviço social e da equipe de psicologia durante as visitas, assim como a própria paciente ao longo da internação. Então, a assistência para eles, para a família, era quando eles iriam lá visitar a Keliane. Quando ela ainda podia receber visita, né? Porque chegou um momento que ela ficou na UTI, naquela situação lamentável. Eu tive acesso a diálogos da Keliane nas redes sociais, ela mandando mensagens para a família. Gente, a Keliane não tinha a mínima noção do que estava acontecendo dentro dela, do risco que ela estava correndo. Ela acreditava que logo, logo ia voltar para casa. Eu tive acesso também a algumas fotos da Keliane na UTI. E que tristeza, que tristeza para essa família. Enfim, se houve erro médico, o mínimo que essa família merece é justiça, né? Agora nós vamos falar de política, porque...